Segundo a pesquisa de informações básicas municipais do IBGE, em 2014, só um décimo dos municípios brasileiros tinha, ao menos, uma sala de cinema. Sabendo que o número de municípios que não tinham nenhuma sala de cinema é 5.013, é correto afirmar que o total de municípios... Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? Pensa comigo. Você quer o total, tudo bem? Vou botar aqui que eu quero o total. E aí, é ao menos uma, vou escrever aqui, ao menos uma, é um décimo. E aí, os que não têm, são nove décimos, né? Os que não têm, representam nove décimos. Pronto. Ué, por que, Renato, nove décimos? Pensa aqui comigo. Vou até melhorar essa fração aqui. Aqui é um décimo. Logo, ó, ao menos uma é um décimo. O que não tem é o que sobra, galera. Para achar o que sobra, tem duas maneiras para você fazer. Primeira, é um décimo inteiro, é dez décimos. Então, você pode fazer dez décimos menos um décimo, que vai dar nove décimos. Primeira maneira. E a segunda maneira, que é bem mais prática, você tem um décimo, não é? É só você pegar o de baixo e diminuir do de cima. Dez menos um dá nove décimos. A fração tem que continuar. Então, você tem essas duas maneiras de chegar no nove décimos. Tudo bem? Dá o teu print aí, copia. Agora, pessoal, o que vocês vão fazer aqui na humildade? O que vocês vão fazer na humildade? Ele falou que os que não tinham nenhuma sala eram cinco mil e três. Então, nove décimos é igual a cinco mil e três. Olha que legal. Renato, eu não entendi por que nove décimos é igual a cinco mil e três. Por quê? A fração que representa quem não tem é nove décimos. E ele falou que cinco mil e três não tinham. Então, nove décimos é igual a cinco mil e três. Agora, o que eu vou fazer? Olha para cá. Eu tenho nove décimos igual a cinco mil e três. Se liga no método. Nove décimos igual a cinco mil e três. Se liga no método. Galera, sempre, 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 que você tiver uma fração, uma fração igual um valor, o que você vai fazer? Você vai dividir pelo de cima e multiplicar pelo de baixo, que assim você já chega no total. Tudo bem? Então, como é que é? Sempre que você tiver uma fração igual ao valor, o que você faz? Divide pelo de cima e multiplica pelo de baixo. Já acha o total. Então, como é que vai ficar a brincadeira? Olha que legal. Você vai fazer cinco mil e treze Divididos por nove. Isso vai dar quinhentos e cinquenta e sete. Agora, você vai pegar isso e vai multiplicar por dez. Quinhentos e sete vezes dez dá cinco mil. Quinhentos e setenta. Está aí. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marco o V da vitória na letra C. Maravilha, não é? Vamos lá. Vamos lá.